Senhor, aqui estou de coração aberto, buscando Tua presença, buscando ouvir Tua voz no meio da minha angústia. O meu coração está preparado a Deus, mesmo que tudo ao meu redor pareça incerto. Eu Te louvo, Senhor, com toda a minha alma, com toda a minha força, com tudo o que sou. Ainda que o desânimo tente me envolver, eu Te exalto, pois Tu és digno de todo louvor. Não importa a tempestade, não importa a batalha, eu cantarei, eu Te louvarei. Desperta em mim, Senhor, o louvor que Te é devido. Que a minha alma acorde com o romper da aurora e que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de Te glorificar. Mesmo que eu não veja ainda o fim do túnel, mesmo que as soluções pareçam distantes, eu escolho Te louvar. A minha esperança está em Ti e não nas circunstâncias que vejo. Sei que Teu amor é tão grande quanto o céu e que Tua verdade é mais alta que as nuvens. Senhor, a Tua fidelidade nunca falha, mesmo quando eu não consigo compreender os Teus caminhos. Exalta-te, ó Deus, acima dos céus. Que Tua glória cubra toda a terra, porque sei que Tu estás no controle de tudo. Mesmo quando me sinto pequeno, fraco e sem saída, sei que a Tua mão poderosa me sustenta. Senhor, eu clamo para que os Teus amados sejam livres. Eu clamo por libertação, por socorro, por Tua intervenção divina em minha vida. Preciso de Tua salvação, Senhor, com a Tua destra. Preciso que ouças o meu clamor, que estendas Tua mão poderosa e me tires deste vale de incerteza e medo. Senhor, Tu falaste na Tua santidade e meu coração se alegra em Tuas promessas. Tu és o Deus que repartiu as terras, que mediu os vales, que conhece cada detalhe deste mundo. E eu confio que Tu também conheces cada detalhe da minha vida. Sei que Tu já traçaste os caminhos pelos quais devo andar. E mesmo quando me sinto perdido, sei que o Senhor está comigo, guiando-me, protegendo-me, abrindo portas que eu não consigo abrir sozinho. Tu disseste que Gileade é Teu, que Manassés é Teu, que Efraim é a força da Tua cabeça e que Judá é o Teu legislador. Tu és o Deus que governa todas as nações, o Deus que tem todo o poder. Moab é a Tua bacia de lavar e sobre Edom Tu lançarás o Teu sapato. Sobre a Filístia, Senhor, Tu jubilarás. És o Deus de toda a terra, o Rei dos reis. E eu confio em Teu poder soberano para governar também a minha vida. Senhor, quem me guiará? Quem me levará à cidade forte? Quem me dará o caminho certo para seguir? Ó Deus, eu sei que só Tu podes me conduzir. Mesmo quando parece que fui rejeitado, mesmo quando a Tua presença parece distante, eu sei que Tu não me abandonaste. Sei que, ainda que pareça que os exércitos não estão marchando ao meu favor, Tu és o Deus que luta por mim. Tu és o Deus que quebra as correntes, que abre o mar, que derruba muralhas. Eu Te clamo, Senhor, dá-me auxílio para sair desta angústia. Eu me sinto fraco, esgotado, sem forças, mas sei que em Ti encontro socorro. Sei que o auxílio humano é vão, que a ajuda dos homens é limitada, mas em Ti, Senhor, eu tenho certeza de vitória. Em Ti, Senhor, faremos proezas. Em Ti, ó Deus, calcaremos aos pés os nossos inimigos, porque Tu és o Deus que vence batalhas, o Deus que nunca perde. E hoje, Senhor, eu coloco diante de Ti os meus inimigos, que não são de carne e sangue, mas são os medos, as ansiedades, as dúvidas, as incertezas que me cercam. Piso sobre eles com a Tua força, não com a minha, porque sei que o Senhor já venceu por mim. Sei que no Teu nome eu posso vencer o impossível. Sei que com a Tua ajuda eu posso avançar. Eu posso triunfar. Ainda que a batalha seja dura, ainda que o deserto pareça sem fim, eu confio que Tu estás comigo, Senhor. Não permitas que eu desista. Não permitas que a minha fé se esmoreça. Dá-me forças para seguir em frente, para continuar Te louvando, para continuar confiando que a vitória vem, mesmo que ela ainda não seja visível aos meus olhos. Pois sei que no tempo certo, na hora perfeita, o Senhor agirá. E então tudo fará sentido. Eu verei com os meus próprios olhos o Teu agir. Verei a Tua mão poderosa abrindo o caminho onde antes parecia não haver solução. Eu confio, Senhor, que as Tuas promessas são verdadeiras, que Tua palavra não falha. Eu coloco a minha confiança em Ti, pois sei que és fiel. Sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, mesmo quando tudo parece estar contra mim. E por isso eu Te louvo. Louvo-te entre os povos, Senhor. Canto louvores entre as nações, porque sei que és digno, és grande, és poderoso. Tu és o Deus que me faz vencer, o Deus que me ergue do pó, que me tira da lama e coloca meus pés sobre a rocha firme. Tu és o Deus que restaura, que cura, que liberta. Senhor, eu creio que a Tua mão está sobre mim agora. Eu creio que estás ouvindo o meu clamor e que já estás agindo em meu favor. Não importa o tamanho da luta, não importa o quão difícil o caminho pareça, eu sei que Tu és maior. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha segurança. Senhor, acalma o meu coração. Dá-me paz no meio desta tempestade. Mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar, eu confio que o Senhor me sustenta. Eu confio que estás segurando a minha mão e que não permites que eu caia. Tu és o Deus que não falha, o Deus que não me abandona. E por isso eu te louvo, te exalto, te dou toda a honra e toda a glória, porque só Tu és digno. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Estamos aqui não apenas para buscar a face dEle, mas também para encontrar em Sua presença a força, a paz e o consolo que nossas almas tanto necessitam. Antes de iniciarmos nossa oração, eu quero que cada um de vocês neste momento feche os olhos e se conecte profundamente com o Senhor. Sinta a presença dEle ao seu redor. Este é o momento de entrega total, de abrir o coração e permitir que o Espírito Santo venha sobre nós. Senhor, nós te louvamos. Nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és bom, Tu és fiel em todas as Tuas promessas e a Tua bondade não tem fim. Estamos aqui, Senhor, com corações sedentos pela Tua presença. Precisamos de Ti, precisamos da Tua unção, do Teu toque, do Teu abraço. Somos ovelhas do Teu pasto, Senhor, e clamamos para que venhas pastorear-nos nesta hora, conduzir-nos pelos Teus caminhos, falar aos nossos corações e trazer resposta para as nossas orações. Pai querido, Tu conheces a situação de cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje. Alguns estão enfrentando tribulações, outros estão passando por desertos espirituais e outros estão buscando por renovação. Sabemos que Tu és um Deus que vê, que ouve e que atende aos clamores do Teu povo. E por isso, nos achegamos a Ti com confiança, sabendo que onde dois ou três estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás no meio deles. Senhor, neste momento, queremos apresentar diante de Ti aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Sabemos que há muitos entre nós que estão enfrentando desafios em suas finanças, que estão sem saber como irão pagar as contas, sustentar suas famílias ou até mesmo manter suas empresas e seus negócios. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas, que Tu possas derramar sobre os Teus filhos a provisão necessária para cada dia. Assim como o Senhor alimentou o povo de Israel no deserto com o Maná, cremos que Tu és capaz de nos alimentar e sustentar, mesmo nas situações mais difíceis. Ó Deus, clamamos agora por aqueles que estão desempregados, que têm procurado uma porta de emprego, mas até agora não conseguiram. Senhor, toca nos corações dos empregadores, abre novas oportunidades. Que o Teu favor seja derramado sobre os Teus filhos para que eles possam ser lembrados e escolhidos. Repreendemos todo o espírito de miséria, de falta e de escassez. Porque Tu disseste em Tua palavra que o justo nunca mendigará o pão. Que venha a prosperidade do Senhor sobre cada lar representado aqui. Que haja abundância, que haja provisão, que haja um tempo de fartura chegando. Senhor, também colocamos diante de Ti aqueles que estão enfrentando enfermidades. Pai, Tu és o médico dos médicos, e acreditamos que nenhuma doença é maior que o Teu poder de cura. Jesus, Tu carregaste em Teu corpo todas as nossas enfermidades e dores, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Neste momento, pedimos que o Teu Espírito de cura toque cada corpo doente. Que todo câncer, todo diabetes, toda hipertensão, problemas no coração, nos ossos, e qualquer outra enfermidade seja repreendida agora, em nome de Jesus. Senhor, restaura a saúde do Teu povo. Levanta aqueles que estão acamados, dá forças aos que estão fracos, e traz vitalidade aos que estão abatidos. Nós confiamos em Ti, Senhor, para milagres de cura nesta noite. Pai, também sabemos que há aqueles que estão enfrentando lutas em seus lares. Há famílias que estão sendo atacadas, casamentos que estão em crise, filhos que se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que a Tua Palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. E por isso nos levantamos agora em oração e clamamos pela restauração das famílias. Que o Senhor venha trazer reconciliação entre maridos e esposas. Que o amor que um dia os uniu seja renovado. Repreendemos toda a obra do inimigo contra as famílias da Tua igreja. Que haja perdão onde houve mágoa, que haja entendimento onde houve discordância, e que o Senhor seja o centro de cada lar. Senhor, traga de volta os filhos pródigos, aqueles que se desviaram, que estão longe de Ti. Que o Teu amor irresistível os traga de volta aos Teus braços. Cremos na restauração das famílias e no Teu agir poderoso. E, Senhor, neste momento também queremos Te apresentar àqueles que estão lutando contra a depressão, a ansiedade, o medo, a angústia. Sabemos que há muitos corações feridos, pessoas que se sentem sozinhas, sem esperança e sem direção. Mas, Jesus, Tu és a nossa paz. Tu és o nosso consolo. E nós clamamos agora para que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, venha abraçar cada pessoa que está se sentindo assim. Traz a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Que todo peso, toda tristeza, toda angústia seja removida agora, em nome de Jesus. Traz alegria onde há tristeza. Traz esperança onde há desespero. E traz luz onde há trevas. Nós declaramos que a Tua alegria será a nossa força. E que nenhum de nós sairá daqui da mesma maneira que entrou. Pai, também lembramos daqueles que estão enfrentando dúvidas espirituais, que estão em busca de um propósito, que não conseguem ouvir a Tua voz, ou que se sentem perdidos em sua caminhada com o Senhor. Tu és um Deus que fala, um Deus que guia os Teus filhos com amor e paciência. Pedimos que o Senhor traga clareza para aqueles que estão confusos, que o Senhor abra os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Que o Senhor renove o fervor e o desejo de Te buscar naqueles que se sentem frios e distantes. Que esta seja uma noite de avivamento, de renovação espiritual, onde cada um de nós possa sair daqui com um novo propósito e uma nova visão para a nossa vida. Que o Senhor acenda uma chama de paixão por Ti, que nunca se apague. E, Senhor, nós não podemos deixar de clamar também por aqueles que estão aqui em meio ao pecado, que têm lutado contra tentações, ou que se encontram presos em vícios e hábitos que não conseguem vencer. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti, mas também sabemos que em Cristo temos o perdão e a redenção. Por isso, neste momento, nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, limpa-nos, purifica-nos, dá-nos a força para vencer as tentações e resistir ao mal. Que o Teu sangue, Jesus, nos cubra e nos faça novos. Repreendemos todo o espírito de vício, seja ele em drogas, álcool, pornografia ou qualquer outro tipo de escravidão. Declaramos que em Ti somos livres, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, por fim, queremos Te agradecer. Te agradecer porque mesmo em meio às nossas lutas, o Senhor nunca nos deixou. Sabemos que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado por nos ouvir, por nos sustentar, por nos amar de uma maneira tão profunda e infinita. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. ...